Construção da cadeia de valor é abordada em curso. 44 integrantes do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, entre membros e servidores, iniciaram nesta segunda-feira, dia 17, o curso Construção da Cadeia de Valor Integrada, primeira qualificação do ano prevista no Plano Anual de Capacitação de 2022. As aulas virtuais terão continuidade nesta terça-feira, dia 18, das 8 horas ao meio-dia. A capacitação é coordenada pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Ministrado pela professora Nisir Chaves, da Escola Nacional de Administração Pública, o curso tem como público-alvo chefes de departamentos e promotores de justiça com atuação na área de gestão. Nesses dois dias, vamos pensar e repensar a cadeia de valor da nossa instituição para fortalecermos ainda mais o nosso planejamento, destacou a promotora de justiça auxiliar da Procuradoria-Geral de Justiça e coordenadora do Planejamento Estratégico Institucional, Ellen Uliankurik. O conteúdo programático do curso inclui, entre outras coisas, abordagens sobre conceitos básicos de gestão de processos. A cadeia de valor é uma disciplina dentro da gestão de processos, explicou a professora, que somente no ano passado trabalhou sobre o tema com 93 instituições em todo o país. Ela citou que entre os princípios que norteiam a gestão de processos estão satisfação da sociedade, gerência participativa, inovação e criatividade, metodologia padronizada, melhoria contínua, busca da excelência, flexibilidade e versatilidade e desenvolvimento humano. Continuidade De acordo com a chefe do Departamento de Planejamento e Gestão, Ana Elisa Cristina e Cândido Santos, o curso é dividido em duas etapas. Serão realizadas ainda atividades de elaboração da cadeia de valor integrada, com participação da professora e dos servidores do Deplan até o fim de janeiro, das 8 às 10 horas com a equipe técnica e das 14 às 16 horas em consultoria interna. Esse foi um conteúdo no Ministério Público do Estado de Mato Grosso.